Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É assim que você é pra mim, como uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus Eu acredito em você, e pela tua vida eu vou interceder Eu acredito em você, e pela tua vida eu vou interceder Ceder, mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou em você Ceder, mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você